Nesses tempos de isolamento, eu senti falta de ter um bom microfone de mesa, que fosse fácil para gravar aqui direto, usar ele no Zoom, usar ele para gravação, para stream, para o que eu precisasse de algum microfone. Eu antes usava o microfone desse fonezinho aqui, você pode imaginar a qualidade horrível que isso era. Eu vou comparar o som da minha câmera, que estava usando naqueles microfones direcionais, com o som do meu computador, que está captando agora também, e com o som desse microfone que vocês estão ouvindo agora. Ele vem com um cabo de 2 metros e meio, para chegar bem longe, a conexão dele é USB, ele é condensador, e já tem um Phantom Power aqui embutido, tudo acontece pelo cabo USB. Então é bem, bem prático, é só conectar e já começar a usar, é bem, bem incrível. Eu nunca tinha tido um microfone desse antes, gostei bastante, e ele quase não tem review. Comecei a procurar por isso, eu já estava quase comprando um outro microfone chamado Quad Squad, Quad, alguma coisa. Aqui, o Mercado Livre estava me empurrando esse microfone HyperX Quadcast Antivibração LED por R$1.400, falando que tem um monte de review, um monte de venda, que é uma qualidade muito boa, excelente microfone, falando tudo isso. Eu estava quase caindo nessa, quer dizer, talvez seja bom. Porém, esse microfone aqui da DAS, eu achei aqui um no Mercado Livre, com 12x sem juros, frete grátis, por R$600. Quando eu peguei algumas semanas atrás, estava um pouquinho mais barato que isso, mas não era muito não. Um ótimo microfone custo-benefício, pô, quase um terço do preço ali do outro. Ele é todo de metal, cara, aqui é metal, aqui é metal, ele é metal. O cabo é muito bom, é grosso, fica firme aqui, não parece que vai ter algum tipo de interferência. Vem com esse negocinho de elástico aqui, antivibração. Essa espuma, você pode tirar, na verdade já vem sem. Eu não deveria nem estar usando, mas já encaixei, não tinha onde guardar ela, pra falar a verdade. Mas esse pop filter, eu consigo tirar ele, ele já vem na caixa, é muito, muito bom. Ótimo que já vem um pop filter, né? A maioria dos casos tem que comprar um pop filter separado, aí ele não combina direito com o seu set. Essa base aqui é de metal, bem pesada, não tenho o menor medo dele cair pra um lado ou pro outro. Tem aqui um ajuste que eu posso levar ele um pouco mais pra cima ou um pouco mais pra baixo. Ele já tá aqui em um tamanho médio, então eu não consigo descer mais que ele sem tirar o pop filter, porque eu não quero tirar o pop filter só pra mostrar isso pra vocês, não. Foi mal. Por último, tem aqui essa borboletinha, que eu consigo mudar, que eu consigo deixar ele nesse sentido. Nesse sentido, eu gosto de deixar ele em pé assim, acho que fica bonito. Tem aquela cara de mic de podcast. Eu já tô usando ele há umas duas semanas, talvez, sem reclamações, acho muito, muito bom. Tem essa caixa, ele vem na caixa, não joguei a caixa, só pra mostrar pra vocês. Olha só o tamanho dele e o tamanho da caixa. A caixa é bem, bem menor que ele. E ele vem todo desmontadinho aqui na caixa, em várias camadas de espuma. O que é o bom disso? Eu sinto muito mais confiança, isso daqui se for enviado por correio, ele vem com tanta espuma assim, bem protegido, cada parte separada. A caixa pode sofrer muito mais impacto, que não vai danificar o microfone. Ponto extra pra eles que colocaram uma embalagem tão boa. Gostei muito, o acabamento realmente me surpreendeu. Eu achava que eu ia receber o microfone com mais peças de plástico, pelo preço, né? Eu vi ali que era um terço do preço. Eu falei, putz, o microfone bom realmente deve ser R$1.500,00, como tava falando ali o quadcast, alguma coisa assim. E foi um alívio, foi realmente um alívio. Então, não tem muito review sobre esse microfone na internet, tem um ou outro. Se você tá aqui assistindo, você também tá nessa dúvida, eu recomendo que você compre. Tô usando ele aí já há um tempo. Vamos testar aqui mais algumas coisas? Eu tenho aqui o Audacity aberto, mas ele não é necessário de nenhuma forma pra usar esse microfone. Eu tô usando ele agora só pra gravar o áudio, mas você poderia gravar o áudio com outros programas, ou pra usar esse microfone em zoom ou em stream, não precisaria do Audacity de nenhuma forma. Eu só tô com ele aberto aqui pra vocês poderem ver o áudio modulando. Tá vendo só? Essas ondas que estão acontecendo ao áudio. A maioria de vocês já deve saber disso. Dá pra ver aqui legal mais ou menos como que tá acontecendo. O microfone, ele tá agora a uns dois palmos de mim. Tá vendo? Eu vou coçar agora o microfone com o meu mindinho. Olha só o barulho. Ouviu? Vamos ouvir agora bem pertinho aqui da minha boca. Se eu quiser aproximar ele e falar ele aqui bem, bem pertinho, você consegue ver que o áudio tá modulando muito, muito mais, com muito mais definição. E provavelmente agora minha voz tá com muito mais grave, tá com muito mais corpo, tá mais sedosa, tá mais bonita. E vocês conseguem ter também uma experiência melhor da qualidade que esse microfone tem. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou deixar o microfone aqui na mesa e vou ali atrás pra vocês ouvirem mais ou menos a captação dele se eu tiver a dois metros de distância, provavelmente. Pronto. Esse é o som dele aqui nesse tipo de ambiente. É um quarto bem pequeno que deve ter dois metros e meio por cinco ou seis. Então ele é bem pequenininho mesmo, deve ter um eco forte, porque o eco agora tá competindo com o volume da minha voz quando chega no microfone. Mas quanto mais perto eu me aproximo do microfone, menos eco vai ter, porque em relação à minha voz o eco está mais baixo. Principalmente se eu chegar aqui bem, bem pertinho, provavelmente o eco vai sumir. E esse é o review desse microfone. O que vocês acharam? Se vocês estão na dúvida, eu recomendo. Eu acho que ele é legal. Não me pagaram de nenhuma forma. Eu só... Na verdade eu vi que tinha poucos reviews. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Agora eu vou falar a verdade pra vocês. Se vocês estão assistindo aqui até o final, na verdade porque não tinha nenhum review desse vídeo quase. O único vídeo que tinha, eu até deixei ele aberto aqui pra mostrar pra vocês. É o vídeo desse menino aqui abrindo. E é um vídeo de doze minutos e meio aí, dois minutos e cinquenta. É o único, realmente o único review que eu encontrei no YouTube na época que eu comprei. E eu comprei baseado nesse único review aqui. E lembrando que eu não pedi agora no início do vídeo. Esse ano tem uma meta. Então eu tô tentando chegar a 5 mil horas assistidas pra virar parceiro do YouTube. Se você assistiu até aqui, você já tá me ajudando pra caramba. Aproveita e se inscreve, comenta. E aí você me ajuda muito, cara. Me ajuda muito. Então assim, terminando esse vídeo, se você quiser, é claro. Não quero obrigar ninguém a nada. Mas se você tiver afim, se gostou aí da minha abordagem, do meu conteúdo. Olha aí os outros vídeos que eu tenho. São vídeos sem muita pretensão, mas que eu conto algumas histórias assim. E são legais. Eu acho que são vídeos especiais, sinceramente. A maioria dos meus vídeos se chamam Shot de Segunda. Tá bom? Tem uma playlist ali no meu canal. E aproveitando que a gente já tá aqui nesse papo, tem o meu Instagram, arroba VictorieMini. E se você gostar das minhas fotos e quiser editar as fotos como eu edito, tem alguns vídeos aí no meu canal também que ensinam a colocar essas cores e harmonizar o feed da forma mais inteligente possível. A maioria das minhas dicas são usando só um smartphone. E a maioria das pessoas assistindo esse vídeo deve ter um smartphone. Acabam facilitando aí a vida de vocês um pouco nessa questão de edição de foto. E é isso, é isso. Esse microfone aqui, muito legal, recomendo. De metal mesmo. Esse antivibração aqui funciona. Esse antivibração é pra, em casos, tipo, quando colocam na mesa, tiram da mesa, é pra não dar tanto ruído. Porque quando não tem isso, realmente ele dá muito, muito ruído. E é isso. É isso. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado por estar assistindo até agora. Tem um pelinho aqui no ar, olha só. Pô, não dava pra ver. Não dava pra ver. Mas muito obrigado por estar assistindo até agora. Como sempre, meu nome é Victor Iemini. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.